Quando em 1929 o Cinema Palácio, aqui no Rio de Janeiro, estreou o filme americano Broadway Melody, os costumes do nosso povo ficaram diferentes. Houve grande entusiasmo em torno daquilo que se chamava cinema falado. E nós, brasileiros, procuramos seguir os passos daqueles que descobriram os novos rumos da sétima arte. Depois, em 1931, Wallace Downer produziu o célebre Coisas Nossas, já em longa metragem, aproveitando nomes expressivos que militavam em São Paulo na época. Zezé Lara, Jararaque Ratinho, Procópio Ferreira, Gaó, Stefano de Macedo, Batista Júnior e uma porção de outros. Foi o verdadeiro pontapé inicial da série cinematográfica que viria depois. Noel Rosa, atento à influência do cinema e criticando os costumes que se alteravam claramente, compôs um samba a respeito, cujo título foi aproveitado do nome da produção do Wallace Downer, Coisas Nossas. Nesse samba, a palavra bossa ganhou popularidade. Grande popularidade que serviu até para designar o gênero musical que se instalaria no Brasil no final dos anos 50. Bossa Nova. Vamos ouvir Aracide Almeida cantar o Coisas Nossas.